15 anos, Caio, socorre minha mãe, por favor. Se eu puder, com prazer. Oi Caio, tudo bem? Tudo. A minha mãe é doente. Eu nunca vi uma pessoa com tanto mau humor. A minha mãe reclama de tudo, a minha mãe não sorri. Eu sei que meu pai trai ela, mas eu já disse pra ela terminar o casamento e ser feliz, ela não faz isso. Ela vive doente, ela tem problemas no coração, fibromialgia, problemas de coluna, alergias, problemas no estômago e fígado. Ela fica com mais mau humor quando as doenças pioram. Ela xinga as pessoas, ela roga pragas, ela culpa meu pai pelas doenças. Eu não sei o que fazer. E ver ela assim, Caio, me deixa triste demais. Eu comecei a ter muitas dores de cabeça e o médico diz que eu tenho estresse. Como eu ajudo a minha mãe, Caio? Bom, se você se conseguisse fazer a sua mãe me assistir, quem sabe ela poderia devagar ir compreendendo o mal que ela faz a ela mesma. Porque o seu pai é responsável por uma parte do mal. O mal que ele faz, ele faz a ele próprio primeiro e ele faz a casa dele. A todas vocês, você e sua mãe. Ele vem fazendo o mal, semeando o mal. Agora, quem mais faz mal a sua mãe é ela própria. Porque ela que oferece a vida pra ser um campo que recebe essas sementes. Ela que oferece o rego das valas do ser dela pra receber as sementes desse veneno. E ela tá sendo toda envenenada. Envenenada pela frustração, envenenada pela amargura, envenenada pela raiva, que é a soma, a possui muitas vezes. Ela tá envenenada pelos estados de ira intensa, que de vez em quando sobem dentro dela e alteram toda a química dela. Ela se esquenta toda. O cérebro dela vive num estado de provocação. O laboratório químico do cérebro é produzindo todo tipo de elemento químico em excesso. Todos danosos, todos demais, todos viajando na direção de lugares e de partes do corpo, onde eles provocarão o pior. O estado mental dela, o estado psicológico, é uma verdadeira usina de produção de todas essas enfermidades. E o laboratório químico cerebral é quem vai produzindo as químicas da desordem. Que vão acabando se materializando em doenças concretas no corpo dela. Além disso, ela tá matando a alma. Ela tá morrendo de mau humor, de ódio de ser, de existir. Tá fazendo um mal enorme a você. E ela, por seu tudo, não tem a coragem de deixar seu pai, porque ela diz, com todo esse elenco de doenças, se ele se separar da gente, aí é que vai ficar pior, porque eu não tenho como me sustentar. Só que ela não tá entendendo que ela faz parte de um processo de retroalimentação. Quanto mais ela vive com ele, mais doente ela se torna, quanto mais doente ela se torna, mais ela entende que precisa dele. E quanto mais precisa e fique, mais doente se tornará, até o dia em que morrerá. É um ciclo que só ela pode quebrar. Pra quebrar, ela tem que amar você. Se ela não ama mais ninguém na vida, pelo menos a você ela tinha que amar. Mas, pra quebrar mesmo, ela tem que ter a coragem de se amar. Se amar. E quando a pessoa tá com muita dificuldade de se amar, tem que começar a se amar a partir de um outro. Nesse caso, ela tem que se amar a partir de você. E dizer, por amor a minha filha, eu sairei. A minha filha vai viver as consequências disso tudo comigo se eu me divorciar. E é ela que está pedindo. Portanto, ela não vai me deixar. E eu sei que eu vou melhorar. Ela tem que saber disso. Se ela continuar, ela vai morrer. E vai amargurar a sua alma profundamente. Se ela sair, ela tem uma chance de viver. E de aliviar o seu ser profundamente. Mas minha filha, se daqui a um tempo ela não quiser resolver isso seu pai não se converte não se transforma não muda de mente não dá fruto digno de arrependimento não vira outra pessoa e ela a si mesmo fica você vai ter que ter a coragem assim que você possa de sair daí. Que é pra você não adoecer não estragar suas emoções suas afetividades seus paradigmas relacionais não ficar traumatizada com esse espírito e esse convívio cancerígena com seus pais. Se a sua mãe não quiser sair com você assim que você tenha meios saia não case pra sair não fique grávida pra sair não passe uma porcaria errada pra sair mas escolha um canto um lugar modesto e vá viver em paz. Agora chame-a pra me ouvir quem me dera ela me desse ouvidos quem me dera ela entendesse e fizesse algum bem em favor dela própria e em favor de você enquanto é dia é isso que ela tem que fazer a minha ajuda pegue o recorte bote pra ela ouvir peça pra ela me escrever tá bom beijinho pra você VNVTV o canal é você VNVTV 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 VNVTV